Olá, pessoal! Trouxe esses sapatinhos que estão saindo. É de uma cliente só. Ele é número 16, 17. Estou mostrando para vocês a sandalinha de verão. Esse tecido que está aqui, ó, esse tecidozinho que está aqui nela, ele tem viscose, é uma coisa impressionante. Agora, olha aqui embaixo a solinha. Esse tem solinha amarela, combinando. Esse aqui também, todos têm solinha, ela pediu com solinhas. Como a criança tem seis meses, ainda não anda. Então, esse daqui também tem solinha. Mas esse aqui que é feito de linha poliéster, ele é todo durinho, natureza dele, ó. Mas ele também tem solinha na cor amarela. Olha, que lindo! Olha, vou te contar. Eu nunca vi uma coisa tão linda. Eu fico babando nas coisas que eu faço e pergunto como eu consigo fazer isso. Eu fico pensando em Deus, né? Deus nos dá o dom para que a gente possa fazer. E meu marido me ajuda também nessa cola da solagem, porque dessa sola, né? A colagem da sola, vamos falar melhor. Eu uso uma cola bem especial e você vê como fica lindo. E todos eles fazem conjunto. Eu vou mostrar para vocês. Esse vestidinho azul, vou trazer os kits que fazem conjunto com esses sapatinhos. O amarelinho faz conjunto com esse aqui. Eu já estou mostrando para vocês. É um kit praia. É um chapéuzinho, uma calcinha com tipo sainha e um cropped. Esse é um kit. Esse é o amarelinho, vem para cá. É esse kit aqui. Agora, vamos pegar o outro kit. Vou levar vocês aqui no cabide. Ó. Aqui tem o kit do amarelinho. Vou pegar. Kit do amarelinho. Olha que lindo esse amarelinho. Esse sapatinho é dele. Olha que fofura esse kit amarelo. Ele foi feito com a linha que o pessoal considera como semiceda. É muito especial. Tá muito lindo, né? Agora, voltamos para o cabideiro e vamos pegar o vermelhinho com o branco. Ó. Olha que lindo ele, olha. Olha que lindo. E ele faz conjunto com esse sapatinho que tem a solinha vermelha. É um detalhe impressionante, até deixar virado. O amarelinho com a solinha amarelinha. Branquinho com vermelho também. Agora, vamos buscar o kit azul. Dá uma olhada no meu ateliê. Fica meio bagunçado que eu estou trabalhando, né? Dando uma volta, um ângulo bem grande. E agora, pegamos o vestidinho azul. Vou botar na cadeira porque não tem mais espaço. Todos têm tiara, como vocês estão vendo, ó. Tiara no vermelho e no amarelinho. E agora, o sapatinho azul. Olha o detalhe da sola. Também azul. É de ateliê mesmo, né, gente? Não é porque é meu, nem porque eu faço. Mas existe muito amor, muito carinho. Ninguém faz esse trabalho se eu não tiver amor. Não tem jeito. Dá trabalho. Dá. Demora. Demorei 19 dias trabalhando nesses quatro kits. Então, quase 20 dias de trabalho. Mostrando para vocês os detalhes. Essa tiarinha amarela também com semi-seda. É muito lindo, né? Gostoso de ver. É uma roupinha de loja de boutique. Você não vai encontrar em qualquer lugar. Não encontra. É difícil. Porque é feito sob encomenda. Perfeito. Se você quiser alguma peça que eu tenha pronta, eu tenho poucas peças, mas tem alguma coisa. Aí é só entrar em contato pelo WhatsApp. 219840. 666,97. Ah, pessoal. Ruth, como é que você consegue fazer essas solinhas? Está vendo isso aqui? São recortados, ó. Tem quase todas as cores. Vermelho, vinho, branco e vários tipos de sola que eu vou levar você aqui. Uma das partes do estoque está aqui, ó. Aqui você vai ver várias cores de solas. Eu compro inteiras, folhas grandes, como essa daqui que eu vou mostrar a você, ó. Ó, essa daqui é grande. Olha o tamanhão. Mas é para sapato mais encorpado. Para fazer esse sapatinho, nós temos que ter formas. Senão, você não consegue saber o tamanho 16, qual vai ser. E depois você tem que modelar pelo tamanho do pezinho, né? Você vê que tem sapatinhos de crianças aqui, porque me ajudam a fazer a modelagem. E aqui também tem vários tipos de calçado já pronto. Que é para adulto, para criança, adolescente, para teen, né? Então, aqui você vê também a boneca. Esses sapatinhos. Esse é o quarto, quinto, sexto sapatinho. Foi feito por esse pé aqui, ó. É o pé da amiguinha. Você vê que estava com um buraquinho no dedo? Eu tive, eu tenho que abrir para poder passar o cadarcinho. Esse é o número 16, 17 dessa boneca. As outras têm pés maiores, ó. Aí eu vou trabalhando de acordo e o pézinho de recém-nascido. Então, tem que ter vários tipos de pé para poder trabalhar e fazer um trabalho bacana para os clientes. E que eu amo também receber, que é bom, né? Mas nada melhor do que ser reconhecido, gente. É uma bênção você ser reconhecido no trabalho. E a diferença de que vocês estão vendo é aqui, ó. Obrigada por assistirem. Dá uma curtida aí. Dá um like. E escreva para mim o que você está achando desse trabalho. Fala aí, Ruth. Eu gostei desse trabalho. Como é que faz isso? Pode perguntar. Se eu puder, eu vou lhe responder. Pode perguntar no próprio vídeo, tá? Espero vocês, tá? Bom trabalho. Um bom dia para vocês.